A Pai de Jesus, Salve Maria, bem-vindos ao canal Via de Oração. É com alegria que eu te acolho neste horário no Polo de Maria, nesta terça-feira, 14 de novembro, para rezarmos juntos o terço de Nossa Senhora das Graças, como estamos fazendo, já nos preparando para a sua festa, dia 27, dia de Nossa Senhora das Graças. Mas nós vamos rezar o terço até o dia 30, o mês todo, pedindo as graças à nossa mãe. Ela que está aqui, com as suas mãos ali, derramando as graças, direto do seu filho Jesus, da fonte de graça. Então, já separa aí o seu terço e hoje nós vamos rezar com a Palavra de Deus. Então, se você quiser acompanhar, já pegue a sua Bíblia, porque nós vamos utilizá-la para rezar esse terço. Nós vamos rezar o terço meditando em provérbios. Então, se você pode, pegue a sua Bíblia e já abre aí em Provérbios, capítulo 7. E vamos já iniciar. Quais as intenções que você quer apresentar? Quais as realidades que hoje você está vivendo, que estão difíceis? Que estão sofridas? Que estão aí trazendo confusão? Que está tirando a sua paz, o seu sono? Quantas pessoas com dificuldades para dormir, com insônia, por conta das preocupações? Quantas pessoas até interferem no seu humor, no seu dia de trabalho, no relacionamento com as pessoas, devido a tantas preocupações? Muitos começam a comer demais, outros param de comer, outros começam a ficar viciados em remédio para poder dormir. E aí é que mora o perigo. Porque muitas vezes a pessoa tem uma orientação médica, mas muitas vezes ela segue o que o outro disse, o que viu na internet. Ah, eu vou tomar esse remédio aqui porque vai me ajudar a dormir, funciona. Mas muitas vezes tem pessoas que passam a beber. Ah, eu vou beber para esquecer os problemas. Então, que as suas preocupações hoje você possa colocar no colo de marinha. Que ela possa interceder por mim e por você. Por todas as nossas preocupações, por tudo que tem tirado o nosso sossego, a nossa paz, a nossa noite de sono. Que tem nos conturbado, tem trazido ao nosso coração, né, tristeza. Que tem trazido, às vezes, no nosso coração, naquele sentimento de peso, assim, de como eu vou resolver, o que eu vou fazer. Então, que hoje você possa se abandonar no colo da mãe. Para que ela roda o seu filho Jesus. Para que venha urgentemente, né, como a gente reza no terço, né, valem-me nesta aflição. Que ela possa rogar pelas nossas aflições. Então, vamos iniciar. Pegue o seu terço, a sua Bíblia e vamos iniciar o nosso terço de Nossa Senhora das Graças. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em vossa poderosa intercessão. Jesus, eu creio, espero e confio em vós. Concedendo-se pela poderosa intercessão de vossa Santíssima Mãe, a quem invocamos com o título de Nossa Senhora das Graças, os bens necessários para a nossa paz, a cura do corpo e da alma e a proteção para a nossa família. Concede-nos, Senhor, sempre amar e honrar vossa Santíssima Mãe com a mesma disposição do vosso sagrado coração. Rezemos um Pai Nosso, já entregando todas as intenções que trazemos neste dia. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos dizer três vezes a ejaculatória. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Alcança a minha graça que tanto preciso. Apresente os seus pedidos, as suas súplicas, as pessoas por quem você quer rezar. E se você pode, acompanha comigo em Provérbios. Pegue a sua palavra de Deus em Provérbios capítulo 7. E nessa primeira dezena nós vamos rezar com versículos 1 e 2. Ou seja, aquilo que o Senhor está falando para mim e para você hoje. Que seja a nossa bússola. Que seja o rema da nossa vida. Você já parou para pensar? Ou já parou hoje para rezar e falar assim? Diante disso que eu estou vivendo, qual é a palavra, Senhor, que eu preciso? Como consolo, como direção. Porque às vezes a gente está muito desorientado, muito tenso devido aos problemas. Mas às vezes a gente não para para pensar, Senhor, dá-me uma direção. Dá-me, Senhor, um rema, uma palavra rema ali para me poder apoiar, para me poder seguir. E às vezes é nesse momento que o Senhor vai falar, paciência, calma, confia, entrega, caminha. O Senhor pode falar muitas coisas. Pode falar também para você falar, faça a sua parte. Saia da mesmice, pare de reclamar. Pare de reclamar, de murmurar, de questionar. Faça o que tem que fazer, larga a preguiça, larga o comodismo. Quando a gente se coloca para orar, o Espírito Santo vai falar conosco. E de repente, se você não parou, essa palavra é para você. Meu filho, minha filha, guarda as minhas sentenças. Conserva os meus preceitos. Eu estou com a tradução da Bíblia Jerusalém, eu não sei como é que está nas outras traduções. Guarda os meus preceitos e viverás. A minha instrução, seja menina dos teus olhos. Que a gente possa ter a palavra de Deus como nosso guia. Provérbios é um livro maravilhoso, porque nos ajuda nessa nossa caminhada. Mas que nessa primeira dezena a gente possa focar nisso. Até a quinta dezena nós vamos refletir. Então, que eu e você possamos guardar as instruções do Senhor. Como a menina dos nossos olhos. Ao invés de a gente ficar aí, perguntando em caixinha, de fulano, de beltrano, o que faz. Ao invés de ficar botando em internet, nem, ah, eu estou com um problema tal, o que eu vou fazer, não sei o que. Pergunta para Deus. Pergunta para Deus. Pergunta para o Espírito Santo. Pergunta para eles. Eles vão te responder. Às vezes a resposta vai vir como algo assim, uma locução interior. Às vezes é através da palavra, às vezes é através de uma pregação, através de uma música. Através ali, né, quando eu estou rezando ali o rosário. Ou eu estou acompanhando ali algum terço. Eu fico ali prestando atenção naquilo que o Senhor vai falar comigo. Às vezes é só uma palavra, né. Teve um terço todo, né. Duas horas, né. Às vezes quando eu paro para rezar junto com o Instituto Resset, né. Duas horas de terço. Mas às vezes é uma palavra. É uma frase. É a letra de uma música. É algo que o pregador falou. É algo que um dos irmãos falaram, né. Pronto, já bastou. Essa única palavra. Então que hoje eu e você possamos também estar com esse coração aberto para acolher a palavra que o Senhor quer dar, né. É a ordem de Deus para a nossa vida, para a nossa caminhada. E assim a gente poder caminhar. De acordo com as instruções da palavra do Senhor. Primeira dezena. Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em Vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tao kilowattro-nos como custos. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso. quer, não é um perigo, né, Salomão, podia ter pedido muitas coisas, muitas coisas, e às vezes isso também acontece comigo e com você, às vezes a gente pede tantas coisas, mas a gente não pede o essencial, né, sabedoria, sabedoria que vai reger tudo, o que adianta às vezes a gente ter muita posse, muito dinheiro, muitas coisas materiais, mas a gente não tem sabedoria, ou a gente tem muitos planos, muitos projetos, muita vontade de fazer e acontecer, mas a gente não tem sabedoria para como fazer, para como agir, porque que muitas pessoas, às vezes, né, montam ali um negócio e não dá certo, claro, às vezes acontecem outras circunstâncias, mas muitas vezes é por falta de sabedoria, que não soube reger, que não soube administrar, que não soube cuidar, que não soube ali rever as finanças, muitas vezes por um deslize, então que eu e você possamos agora, nessa segunda dezena, pedir sabedoria, Espírito Santo, dá-me sabedoria, ah, como eu preciso de sabedoria para agir com os meus filhos, com o meu cônjuge, e você vai dizendo, né, no seu trabalho, na tarefa que hoje você tem dentro da igreja, na responsabilidade que você tem, na profissão que você tem, ou até mesmo de lidar com a sua casa, né, ter sabedoria, então que essa graça o Senhor possa nos dar. Segunda dezena, Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em vossa poderosa intercessão, valem-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora derradeira de todas as graças, rogai por nós. Nessa terceira dezena nós vamos continuar com o provérbio 7, mas nós vamos ler o versículo 14. 14 e 15. Ofereci um sacrifício de comunhão porque hoje cumpro meu voto. Por isso, saí ao teu encontro, ansiosa por ver-te e te encontrei. Qual é o sacrifício que você tem oferecido a Deus? Às vezes a gente não lembra de oferecer ao Senhor as nossas dores, as nossas tristezas. Às vezes a gente não lembra de oferecer a Deus, a gente só pede. Mas como é importante também, a gente aprende isso com os santos, de oferecer. Eles ofereceram as suas dores, eles ofereceram os seus pecados, eles ofereceram ali as dificuldades, o jejum. Aqueles sacrifícios, aquelas penitências, né? Que a gente possa aprender com os santos e também oferecer. Se hoje você está enfermo, ofereça. Se hoje você está passando aí por algum perrengue, né? Alguma tribulação, ofereça. Porque o Senhor vai dar a graça necessária para você ultrapassar toda essa dificuldade. Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em vossa poderosa intercessão, valendo nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso Nossa Senhora, derradeira de todas as graças, rogai por nós Nessa quarta dezena, nós vamos ler o versículo 24 Agora escutai-me, meus filhos, prestai atenção às minhas sentenças Não se extravia o teu coração por seus caminhos Não te percas em seus trilhos Que a gente não se perca, né? Quantas pessoas perdidas Pessoas que se decepcionaram com a igreja Pessoas que se decepcionaram porque Deus não atendeu o seu pedido Pessoas que tiveram a sua graça atendida, né? Recebeu a cura e daí foram embora Não quiseram mais rezar Não quiseram mais levantar na madrugada Quantas vezes a gente se deixa desviar por tantas coisas Por pequenas coisas Começa de pequeno, né? Às vezes a pessoa pensa assim, ah, que foi uma coisa grande Não, mas às vezes começa pequeno, pequeno, pequeno e vai juntando Quando vê se transformou em algo grande E as pessoas largam, né? Que hoje eu e você possamos rezar por todos aqueles que estão distantes E também nos vigiar Para que a gente também não seja aquele que depois vai largar o Senhor Nossa Senhora das Graças Eu espero e confio em Vossa poderosa intercessão Valem-me nesta aflição Nossa Senhora das Graças Alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso Nossa Senhora das Graças Alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças Alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças Nossa Senhora das Graças Alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso Nossa Senhora derradeira de todas as graças Rogai por nós Nesta última dezena Clamemos ao Senhor por milagre Que no nome de Jesus o milagre aconteça na sua vida Você que reza por cura Você que reza por libertação Você que reza pela sua família, pelo seu casamento Que no nome de Jesus o Senhor possa curar O Senhor possa libertar O Senhor possa restaurar Que no nome de Jesus Pessoas que estão afastadas da igreja possam voltar Que no nome de Jesus Pessoas que estão enfermas possam ser curadas Possam ser visitadas em seu leito de cama, de hospital Os que estão acamadas As que estão sem esperança Que no nome de Jesus o Senhor possa vir consolar aqueles que estão desorientados Que perderam pessoas Que perderam emprego Que perderam alguma posse Pessoas que sofreram assalto Que no nome de Jesus o Senhor possa restituir Possa reerguer Possa levantar os filhos de Deus Os seus filhos Que o Senhor levante Que o Senhor ampare Que o Senhor renove as nossas forças A nossa fé E que Nossa Senhora Possa nos cobrir com o Seu manto Nos protegendo e guardando de todo o mal Nossa Senhora das Graças Eu espero e confio em Vossa poderosa intercessão Valei-me nesta aflição Nossa Senhora das Graças Alcançai do coração de Jesus A graça que tanto preciso Nossa Senhora das Graças Nossa Senhora das Graças Alcançai do coração de Jesus As graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças Alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso. Nossa Senhora, derradeira de todas as graças, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, devido à doçura e à esperança a nossa salve. A vós bradamos degredados filhos de Eva, a vós suspirando de mente e chorando neste vale de lágrimas. Ei, a coisa advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente e ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Se você tem uma medalha milagrosa, segura aí na sua mão, crendo e pedindo com fé o seu milagre. Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças sobre os que volo pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos-nos de vossos pés para vos expor, durante esta oração, às nossas mais prementes necessidades. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor, que confiante vos solicitamos para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas. e para melhor servirmos ao vosso divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre como verdadeiros cristãos. Amém. Rezemos a consagração, consagrando a nossa vida e consagrando a nossa família. Ó Nossa Senhora das Graças, a quem Deus constituiu, dispensadora de todas as graças, mãe de todos os homens, nós te escolhemos como Senhora e protetora nossa. Sem entre nós uma presença poderosa, preservando nossas casas de todos os perigos, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões e de qualquer tipo de malfeitores. Proteja-nos todos os males que afligem a humanidade. Abençoe, guarde e defenda todas as pessoas que residem em nossa casa. Sobretudo, concede-lhes viver sempre na graça de Deus, na fraternidade e na paz. Ó Senhora das Graças, nós te consagramos hoje nossa casa, nossa família, nossos trabalhos, nosso lazer e te rogamos de bênçãos e proteção. Assim seja. Amém. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus por mais uma vez rezarmos juntos o texto de Nossa Senhora das Graças. Louvado seja Deus. Eu te espero nos próximos vídeos. Fique com Jesus, que Nossa Senhora rogue por você, por os seus impossíveis e creia. Deus está agindo. Deus está agindo. Mesmo que você não veja, mesmo que você não perceba, o Senhor está contigo. Lembrei daquela música da Salete, Deus cuida de mim, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba, Deus cuida de mim. Então, Ele cuida de cada um de nós. E com certeza, Ele está cuidando de você e das suas necessidades. Amém. Que Nossa Senhora rogue por nós. Fica na paz. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto